Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Bom, gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram também, que eu faço várias coisas da Gag. E é isso, gente, bora começar esse vídeo. Como vocês podem ver, estamos em um cenário diferente, gente, estou em cima da minha cama. Baú da Ema, gente, meu Deus do céu, ainda não tá acreditando que eu ganhei uma cama assim, gente. Ela é enorme, olha isso aqui, tipo, muito grande. Olha eu pra ela, tipo, cabe umas quatro de mim aqui fácil, entendeu? É muito grande, é a cama King, tá? E ela é baú. Eu vou deixar aí pra vocês, passando o vídeo, eu montando ela, tá? Que eu postei lá no Reels, vou postar no Reels do Instagram e aqui no Shorts. É muito fácil de montar, gente, mas vem o QR Codezinho pra você poder ver como que monta e tudo mais. Mas, assim, foi muito fácil, gente, eu montei sozinha, só precisei de ajuda na hora de descer a cama e subir ela de novo pra me colocar os peizinhos. Mas essa eu montei sozinha, sozinha, deixa eu ver pra vocês. O baú é gigante, gente, ele tem muito espaço pra você guardar suas coisas. Vai ser ótimo pra mim, porque eu tenho umas baguncinhas. Tem muitas coisinhas pra guardar dentro, então, tipo, isso facilita muito a vida. Dá pra você guardar roupa, dá pra você guardar travesseiro, dá pra você guardar o que você quiser, gente. Cabe muita, muita coisa. Eu até entrei dentro do baú pra vocês verem como é grande. Cabe, tipo, duas de mim aqui e duas de mim ali. Tipo, em cada baúzinho, né? Que ele vem separado em dois, tá? Gente, ó, a cama é assim, não repara a bagunça ali, tá bom? Mas, ó, é assim. Eu coloquei o colchão em cima já. Mas, ó, aqui ela abre. Eu vou deixar um vídeo daí dela abrindo pra vocês, pra vocês verem como que ela é. Ela cabe muita, muita coisa mesmo. E, gente, ela é toda revestida em tecido, tá vendo, ó? A madeira dela dá pra ver que é muito boa mesmo, muito boa mesmo. Tipo, assim, sensacional, gente. Qualidade, assim, mil, entendeu? É muito, muito top, muito boa mesmo. Vamos para os pontos importantes, gente. São 14 noites de teste. Então, ou seja, se você não gostar da cama, o que eu acho muito difícil, você pode devolver grátis, tá bom? E a entrega é grátis também. Você tem um ano de garantia, tá bom? E, gente, assim, a cama é sensacional, juro. Eu vou amar deixar ela no meu quarto. De verdade, ela tá aqui na sala, porque pra montar aqui é mais fácil. Mas já vou levar ela pro meu quarto e, assim, vai ficar perfeito, gente, juro. Ela é maravilhosa. Então, super indício. Vou aproveitar aqui pra deixar o cupom pra vocês de desconto, o meu cupom. Vou deixar o link aí pra vocês também, aí na descrição. Aproveitem que tá rolando o Black Friday, tá bom? Vai até dia 25, se eu não me engano. Eu vou deixar a data aqui certinho. Vocês têm 65% de desconto, mais ainda o meu cupom, gente. Tá imperdível, juro. É o melhor investimento que você pode fazer pra sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de sono, gente, porque é maravilhoso, entendeu? Vou deixar aqui o meu cupom, como eu falei pra vocês. Aí vocês têm 65% de desconto, mais o meu cupom de desconto, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o meu colchão da Ema, gente. Eu vou deixar aí também o vídeo passando pra vocês dele. Mas, assim, gente, o melhor colchão que eu já usei na minha vida, juro. Eu já tô testando já tem, acho que o quê? Uma semana, duas semanas, por aí assim. E, gente, sério, como melhorou minha qualidade de sono, juro. Ele tem 10 anos de garantia, 100 noites de teste. Ou seja, se você não gostar, o que é muito difícil, você pode desenvolver grátis. A entrega é grátis também, tá bom? Ele tem suporte ortopédico, ou seja, você vai deitar assim no colchão, ele vai se ajustar com você, alinhando a sua coluna. Não você vai, tipo, deitar ali e tentar ficar se ajustando no colchão. Não, ele quis se ajustar com você, gente. Esse colchão é perfeito, maravilhoso, entendeu? E quando você tem uma boa noite de sono, você acorda muito mais disposta, muito mais alegre pra fazer suas coisas, não é mesmo? E é isso que tem acontecido comigo, gente. Eu tô fazendo tanta coisa durante o meu dia. Comecei a treinar, o que eu tinha, tipo, zero disposição pra fazer. E agora eu faço, gente. Grátis das minhas noites de sono com o Ema, juro. São três camadas de conforto, tá bom? O colchão tem bloqueio de movimento também. Então, se você tem um parceiro que se mexe muito aí na sua cama, fica tranquila, tá bom, amiga? Porque você não vai sentir... Você vai poder dormir ali tranquilamente, que você não vai acordar com o seu parceiro se mexendo do lado da cama. Porque tem bloqueio de movimento, tá, gente? Eu mostrei... Eu vou deixar um vídeo de eu pulando em cima. E assim, gente, surreal, gente, juro. Você não sente a outra pessoa se mexendo, entendeu? Eu coloquei um copo de água aí pra vocês verem. E é real, viu? Tem bloqueio de movimento. E vocês sabem que a Ema é a marca mais premiada da Europa, né, gente? De colchão. E assim, tem sido uma experiência incrível. Eu juro, gente, comprem. Aproveitem essa Black Friday, porque tá imperdível. A gente produz com 65% de desconto. Vocês noção disso? Que é, tipo, mais da metade de desconto. Tipo, você vai pagar menos da metade do colchão do que é o colchão normalmente. E mais o meu cupom de desconto, gente, vocês vão ter muito mais desconto. Então, pelo amor de Deus, aproveita essa Black Friday. Mas aproveita mesmo, porque é só até os estoques durarem. Acabou o estoque, acabou o Black Friday. Então, corre, aproveita, tá bom? É muito fácil de montar. É um investimento ótimo pro seu sono. Pra você acordar muito mais fossa, como eu falei pra vocês. E, gente, sério, juro. É um investimento que vale muito, 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 muito a pena. Eu tenho amigas que também tem o colchão da Ema. E, assim, a gente compartilha muito sobre como melhora a nossa qualidade de vida, gente, juro. E a cama, baú, nem se fala, né, gente? Porque é muito prática, funcional. Você vai ter ali, um exemplo, seu guarda-roupa não cabem mais suas roupas. Ou você até não tem guarda-roupa, né, gente? Porque tem gente que não tem guarda-roupa. Você pode guardar suas roupas o quê? Dentro da sua cama. Olha que perfeito. A bagunça do seu filho, né? Talvez você tenha filho, não sei. Pode guardar os brinquedos dentro do baú da sua cama. O que mais pode guardar? Gente, muitas coisas. Suas caixas, assim, de maquiagem. Eu mesmo não tenho penteadeira. Vou guardar minhas caixinhas de maquiagem. Vou guardar meus calçados. Que são coisas, assim, que ficam a linha aberta. Minhas bolsinhas eu também vou guardar aqui. E, assim, gente, vai ser muito, muito útil. Eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram, quando eu arrumar a cama baú, pra vocês verem o que eu guardei dentro, gente. Mas cabe muita coisa. Eu mostrei aí pra vocês, né? Que cabe quatro de mim. Você sabe o que é isso? Quatro de mim? Então, sem falar que é enorme, né, gente? Como eu falei pra vocês, ela é a King. E, assim, gente, juro. Eu vou deitar aqui pra vocês verem só a minha sensação. Olha aí. Dá vontade de dormir aqui no meio do vídeo, gente. É muito, muito bom, juro. Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo sobre... Se vocês quiserem ver o vídeo mais detalhado, assim, do colchão, tem... Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, que eu falo sobre as camadas e tudo mais. Pra vocês ficarem... Se vocês tiverem curiosidade, entendeu? Mas, assim, gente. Ótimo investimento. Foi, assim, a melhor coisa que eu já adquiri na minha vida. Eu juro pra vocês, gente. Melhorar a sua qualidade de sono não tem preço, gente. É muito bom pra nossa saúde. É isso, gente. Aproveitem muito a Black Friday. Como eu falei pra vocês, só até os estoques durarem. Acabou o estoque, acabou a Black Friday. Aí você vai chorar que você não aproveitou a Black Friday, entendeu? Então, aproveita a Black Friday porque tá na hora de você comprar. Você esperou aí o ano inteiro pra poder comprar? Compre agora. Usa meu cupom de desconto pra vocês terem mais 10% de desconto. Além do 65% de desconto que tá tendo na Black Friday. Então, você vai ter aí 75% de desconto. Você quer mais um pro, minha filha? Vai melhorar essa qualidade de vida. Vai melhorar essa qualidade de sono. Porque só a Ema proporciona isso pra gente. Juro, gente. A Ema é a número 1, entendeu? Pra mim, é a número 1 do Brasil, do mundo, de tudo, entendeu? A número 1 sempre. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi, assim, mais uma resenha mostrando pra vocês. Como eu abri, é muito fácil de montar, como eu falei pra vocês. Bem facinho mesmo. Tem o manual, como eu disse, mas é muito fácil de montar. Eu montei sozinha. Então, se você mora sozinha, tá com medo ali de comprar e não sabe montar, você vai saber montar, amiga. Fica tranquila. É muito fácil. Ela vem assim, embalada. Você corta assim. Tipo, vem o cortezinho também. Corta, abre, pega os pezinhos que ficam dentro. Aí, encaixa os pezinhos. E já era, gente. É muito, muito fácil mesmo. E você vai poder ali guardar toda a sua bagunça, né? Que eu sei que todo mundo tem uma baguncinha aí, escondida em algum lugar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. E comentar o que vocês acharam. Se vocês têm a Emma Colchon e se vocês não têm, se vocês querem comprar, pode deixar suas dúvidas aí que eu vou responder vocês. E se você já tem, comenta aqui o que você acha da Emma, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber. Porque, assim, é a minha marca favorita. E é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Aproveita a Black Friday.